O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento, Hospital Unimed Nova Friburgo, uma relação com a sua vida. E Nova Mix Food Service, as suas receitas ainda mais especiais. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, 23 de novembro de 2016. E estamos no ar com mais um Toda Manhã, sempre com disposição, alto astral, pensamento elevado, sempre positivo e vontade de realizar coisas boas. Ao seu lado fica muito melhor, né? E a chuvinha voltou, não é mesmo? Esse friozinho gostoso que Friburgo tem? Começa o seu dia se sentindo um privilegiado, viu? Faz parte. Daqui a pouco começa a esquentar novamente, mas o clima de Friburgo é sempre assim. Muito doido, né? A gente passa sempre as quatro estações no mesmo dia. Mas a chuvinha aí que caiu essa madrugada e pela manhã é importante também. A gente precisa de umidade no ar, a gente precisa de água, né? Para que abasteça aí os nossos mananciais. Que ela vem assim, devagar, com muito carinho com o Friburguense, que fica logo preocupado com essa questão. Mas vamos começar o dia pensando de uma forma positiva, porque vale a pena. Então seja bem-vindo dessa forma, com promoção 2519-2003. Telefone está no gancho e tem promoção sim no ar para você. Presente e sempre da Imperatriz das Louças. Olha só o que tem essa semana. Esse conjunto de potes são plásticos, mas ele é bem interessante para você que gosta de curtir um churrasco, fazer alguma coisa bem legal em família. Esses potes são ótimos para que você possa manusear até a carne, colocar o sal grosso, colocar o tempero. Todos aí nesses potes grandes têm um bem grandão e um menor e eles cabem na geladeira tranquilamente. E você pode fazer assim de uma maneira bem especial um churrascão na sua casa. E depois serve para qualquer tipo de comida que você precise armazenar. Até mesmo vai ao freezer. Então pode ligar para cá, porque potinhos assim nunca são demais. A gente vive perdendo, então vale a pena a gente recuperar. Presente especial da Imperatriz das Louças aqui no nosso Toda Manhã. Então basta ligar 2519-2003, dar o seu nome, o seu bairro e o seu telefone. E aí você já fica participando do nosso sorteio que é sexta-feira no final do programa, tá? Então portas da casa e do coração abertas com muita boa vontade. E nós vamos falar de um evento muito interessante, muito especial que vai acontecer aqui em nossa cidade. É o primeiro leilão de artes e antiguidades aqui em Nova Friburgo. E nós vamos conversar com a Bárbara Husson. Falei certo? Mais ou menos. Que faz parte da equipe e vai explicar para a gente a programação, como funciona. Bom dia, Bárbara. Seja bem-vinda. Bom dia, Luciana. Bom dia. Eu falei o nome certo, né? Husson. 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 Alemão, né? Diferente. Sim, mas o problema que você tem na pronúncia eu tenho em português. Em português. Então estamos quites. É verdade. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Luciana. E para falar de um evento muito especial que vai acontecer na Casa do Barão, no Nova Friburgo, o Country Club. Sim, exatamente. Explica para a gente o que é esse evento. Bom, Luciana, a gente quer, primeiro eu preciso dizer que eu fui convidada pela Marchand Sindical Alcante para ingressar nesse grupo tão gostoso, nessa equipe tão gostosa que quer resgatar a arte e cultura de Nova Friburgo. Nova Friburgo já foi uma referência no nosso estado, além do estado do Rio de Janeiro. Então a Cindy foi colaboradora do francês Romaric Buell, que foi adido cultural no Rio de Janeiro do consulado francês, mas ele saiu do consulado e foi trabalhar como produtor de artes, de obras genuinamente brasileiras. Então ele trouxe muitas exposições, como Rodin, Monet, Surrealistas, Picasso. Então a nossa Marchand trabalhou com ele, ele faleceu em janeiro, então ela quer continuar o trabalho dele aqui na nossa cidade, para enaltecer realmente as obras que tem aqui de jovens artistas. Nós durante quase um ano visitamos uns ateliês e ficamos surpresas com realmente a altíssima qualidade das obras que estão sendo produzidas aqui em ou em volta de Nova Friburgo. toda a região, então quer dizer, são genuinamente brasileiras e friburguenses e da região toda. Sim, não é só friburguense e também do Rio, mas em primeiro lugar a gente quer fazer realmente um destaque muito grande nas obras dos artistas friburguenses. E muitos artistas acabam escolhendo Nova Friburgo para morar, como a Alessandra Vaz, que não é friburguense, mas ela é mineira e veio para cá e não quer sair daqui nunca mais. Não, você vê, eu vim há três anos, estou hoje há 35 anos aqui. Friburgo atrai a gente e não larga, a gente não larga mais. Com certeza. Vamos falar um pouquinho desses artistas que vão participar, né? Sim. Eu citei aqui a Alessandra Vaz, mas nós temos vários outros, né? Sim. E que estarão com suas obras à disposição. Quem são esses artistas? Bom, o primeiro que eu quero falar é Tony Ministra, ele foi também colaborador, ele foi, ele pintou, ele foi descoberto pelo Romaric Buell e depois do Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro. Depois temos a Alessandra Vaz, você já apresentou aqui no seu programa, ela é uma artista que começou muito cedo, ingresso, o seu trabalho como artista plástico, ela é mineira, ela tem, ela trabalhou em vários, várias cidades no Brasil, com o ateliê dela, está há 10 anos agora aqui perto da gente em São Pedro da Serra. São Pedro da Serra, isso. E ela elaborou várias técnicas muito interessantes, ela fez agora umas obras exclusivas para o nosso leilão que vão ser leiloados hoje à noite. Legal. Outro também é Gerson Portela. Sim, Gerson Portela, Friburguense, e ele se dedicou através de pesquisas, novas técnicas de mosaicos. Sim. Ele faz mosaicos muito diferentes, muito especiais e ele elaborou também uma peça muito, muito, muito divino. Eu diria divino porque realmente a obra, ele chamou a Santa Ceia e a obra ficou muito além dos limites dele e eu diria também das nossas expectativas. Muito bom. E ele estará também com as obras presentes. Estará hoje também representado e ele vai lê-loar, quer dizer, quem vai lê-loar, o lê-loeiro otorgado, o Alessandro de Castro, que é publicitário radialista aqui de Nova Friburgo. Sim. Rebeca Marquet. Rebeca Marquet, uma surpresa muito grande que a gente descobriu recentemente, uma jovem que não tem nem 20 anos, mas ela vive a vida inteira também como artista plástico e ela tem umas obras muito interessantes e pelo grande talento que ela tem, ela já teve a sorte de poder expor em várias exposições. Ela pinta obras a óleo ou acrílico? Tem a Tiffany de Souza Pimentel. Sim. A Tiffany é também muito jovem, ela é designer, ela é designer profissional, ganhou este ano um concurso nacional da DECA, mas ela vê o ingresso dela como pintora, como uma, como eu posso dizer, como uma missão até divina. Que coisa boa. Sim, tem um dom de Deus, né? Sim, olha, é muito, eu estou conhecendo esses artistas todos, é um trabalho extremamente gostoso. Com certeza. Maurício César. Bom, Maurício César é antiquário e ele faz parte da nossa equipe, ele é responsável em trazer peças antigas da Europa e também dos Estados Unidos e, em especial, luminárias no estilo Tiffany's. Sim. Agora, o leiloeiro outorgado, né? Sim. É o Alessandro de Castro, a gente conhece, né? Ele é aqui de Nova Friburgo. Explica pra gente, Bárbara, como funciona um leilão, né? Quem pode participar, como deve proceder, né? A quem é interessado. Sim, quem está interessado tem que fazer uma confirmação, tá? Antes de ir ao leilão. Sim. Porque a gente precisa da pessoa o nome, telefone, e-mail e o número da carteira e CPF. E quando entra no leilão propriamente dito, tem que antes assinar um papel. Porque leilão não é uma exposição, leilão é um negócio. Sim. Aliás, eu acho hoje em dia, como os valores do mundo, como moedas do mundo inteiro estão despencando imóveis, aplicações. Hoje em dia, as pessoas já não sabem mais como aplicar o dinheiro, investir em um investimento que seja seguro. Sim. Uma obra, fora de ter uma obra genuína em casa, é sempre uma boa aplicação, porque não perde o valor. Sim. O mercado sempre tem um valor estimado daquela obra. Exatamente. E você vai comprar e pode, de repente, vender depois pelo mesmo valor ou até mais valorizada. Exatamente. Então, o leilão vai começar, o leiloeiro, o Alessandro, fazer o primeiro lance. Aí a pessoa pode, quem se interessar, levantar a mão. Mas, pelo amor de Deus, não levanta a mão para coçar a cabeça. Se não está participando. Exatamente. Sim. Exatamente. Então, pode... Porque é sinal, né? Até o... Sim. Se fizer assim no nariz... Não, não faça isso. Não pode. Então, quem interessar, pode levantar a mão e levantar uma plaquinha da mesa onde está sentada e pode dar o lance. A Alessandra também, ela estará fazendo uma obra, né? Que será... Sim. A gente vai começar a partir de 18 horas. O leilão é hoje, né? Hoje, a partir de 18 horas. Vamos começar primeiro com um buffet, acompanhado pelo pianista Luiz Alberto. E, às 19 horas, a Alessandra vai ao vivo fazer uma interação com as pessoas e ela vai pintar um quadro. Esse quadro, por sua vez, vai ser... Vai ser leiloado. É leiloado, não. Não. Vai ser doado, depois vai ser um presente para as pessoas que participaram dos compradores, né? Sim. Do leilão. Que coisa boa. Então, ainda poderão ser presenteados. Exatamente. E, no final, às 10 horas, temos ainda uma apresentação especial, uma surpresa. Ok. Então, o convite está feito, né? Hoje, a partir das 18 horas, não é isso? Na Casa do Barão, dentro do Nova Friburgo Country Club. Então, é só você aproveitar essa oportunidade. É o primeiro leilão. A ideia é fazer outros, né? Futuramente. Sim. A gente quer fazer assim em três meses. Sim. Justamente, como o nosso papel e o nosso ideal, vamos dizer, é resgatar, como eu já falei inicialmente, a arte e cultura de Friburgo, ajudar em resgatar. Até se você quiser ir conhecer como funciona, né? Para os próximos, poder participar. Sim. Exatamente. É muito importante. Mas, só vai entrar, isso é muito importante, quem faz uma confirmação até 16 horas, hoje, impreterrivelmente. Como é feita essa confirmação? Pode confirmar no meu WhatsApp, o número é 974027566. Repete para a gente. 974027566. Ok. Ou pelo meu e-mail bjmontanos.com. Então, fica aí mais uma possibilidade da gente aqui mesmo em Nova Friburgo fazer bons negócios e até aprender a entender novos investimentos. Sim. A gente quer também a população trazer cada vez mais perto de artes brasileiras. Com certeza. Muito obrigada, Bárbara, né? Eu agradeço. Sucesso lá, com certeza, vai ser. Até a próxima. Até a próxima. E você aí de casa, nós vamos a um breve intervalo comercial. O Toda Manhã está apenas começando. Na hora de fazer as compras, o Supermercado Santos Reis é a sua melhor opção. Aqui você encontra todos os itens da sua lista com o menor preço. Amplas instalações climatizadas, qualidade no atendimento e maior comodidade para você e sua família. Faça nosso cartão e pague em até 40 dias. E ainda participe do nosso programa de pontos. Supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Rua Sebastião Pereira da Silva, 25, em Conselheiro Paulino. A Unimed Nova Friburgo segue investindo em seu hospital para dar a você, sua família e colaborador o que há de melhor. Nossa UTI neonatal é referência em toda a região. Com recursos materiais únicos do mundo e profissionais dedicados e especializados. Oferecemos medicina de ponta a crianças, recém-nascidos ou mesmo prematuros a partir de 700 gramas. O Hospital Unimed Nova Friburgo, mais que uma referência na região, uma relação com a sua vida. A Health Club oferece a você, sua família ou sua empresa, plano de saúde com carência reduzida da Unimed Nova Friburgo com cobertura estadual e acesso ao hospital que é referência na região a partir de 149,17 mensais. Aproveite, só quem tem plano da Health Club tem cobertura estadual e carência reduzida e ainda conta com toda a tranquilidade do Hospital Unimed Nova Friburgo. Ligue 2522 1668 e faça já sua adesão. O Friburgo Shopping vai tornar seu Natal mais mágico do que nunca. Nas compras acima de R$ 80,00 você ganha um cupom para concorrer a um Toyota Etios 0km. Natal Mágico é no Friburgo Shopping. Friburgo Shopping, as melhores lojas, as melhores marcas. Natal premiado Imperatriz das Louças. A cada R$ 100,00 em compras você ganha um cupom e concorre a prêmios exclusivos. Um conjunto de panelas Inox Tramontina. Um conjunto de panelas Rochedo Teflon. Um aparelho de jantar com 30 peças. Um faqueiro Inox Tramontina de 84 peças. E ainda, um ventilador mundial. Sorteio dia 26 de dezembro, às 18 horas, na Imperatriz das Louças. Natal premiado Imperatriz das Louças. Você não pode perder. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência. Nem grande demais, que se perca o caminho. Nem tão pequena, que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerá. Da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Minha história começa de 21 de janeiro de 1986. Cresci no bairro de Olaria e conheci um esporte que mudou a minha vida. Passava todos os dias em frente ao superpão, encontrava os amigos e ia treinar. Hoje estou com 30 anos e reuni muitas vitórias. Eu amo voltar para a serra, rever os amigos, encontrar a família e comer um pãozinho que faz parte da minha história. Superpão, 30 anos, deliciosa desde sempre. Mais uma dica muito legal aqui no nosso Toda Manhã. A gente adora trazer novidades e principalmente com quem sabe fazer muito bem, né? Estou aqui com a nossa amiga Thaís Grês, que dessa vez veio com uma outra proposta aqui no Toda Manhã. Bem-vinda, Thaís. Bom dia. Oi, Luciana. Tudo bem? Bom dia. Thaís, né? Que é a nossa personal organizer da cidade, junto com a Luciana Varges, né? Uma equipe, uma dupla dinâmica, realmente. Estão sempre criando coisas novas e realmente faz toda a diferença. Pois é. E dentro dessa proposta de organização, surgiu a ensalata. E como surgiu? A gente trabalhando com organizer, fazendo organização na casa de uma cliente nossa. E chegamos na parte da cozinha e ela solicitou, ah, vocês podiam dar uma organizada na minha geladeira. Eu estou de dieta, eu fico perdida, eu não sei como fazer, difícil executar. E a gente começou a organizar e organizar de uma maneira de colocar as coisas juntinhas, que ela tivesse o cardápio semanal. E nisso deu o estalo. Poxa, por que não organizar também a vida das pessoas, alimentar? E aí surgiu a ensalata na salada no pote. Olha que legal, gente. É uma coisa que no Rio de Janeiro já tem muito. Friburgo eu não conheço, né? No Rio até existem várias propostas. A nossa é simplesmente de facilitar a vida das pessoas, de organizar, de praticidade, de você poder levar para o seu trabalho. Ou mesmo levar para a sua casa, né? Para a noite. E vem também o resultado que os meus filhos moram no Rio e eu já fazia isso para eles. E aí acabou juntando tudo, Luciana. E hoje a gente continua trabalhando como personal organizer, só que devido a essa crise, realmente o trabalho esse ano caiu um pouco. E a ensalata entrou aí para agregar valor e facilitar. E vocês têm, assim, vários tipos? É, eu trouxe aqui dois sabores que foram os primeiros. Ah, e detalhe, nós temos rótulo, nós abrimos a empresa, o MEI, ela é toda legalizada. E o rótulo nutricional é o nutricionista que autorizou para nós, né? O Kaique, até o Carlos Pirazzi, que ele é muito competente. Então ele fez os rótulos para nós, autorizando tudo. Então quer dizer, é tudo balanceado, né? Esses dois sabores foram os primeiros, foram os que eu trouxe. A base dele é o frango, todo ele sem gordura, em ervas, todo ele temperadinho, com sabor. Não usamos nenhum tipo de conservante. Tá, deixa eu mostrar aqui. É melhor, você. Então a base dele é o franguinho, a batata doce, cenoura raladinha, tomate, cereja e alface. Ele vem direto da horta para o pote. Eu tenho pessoas que fornecem para mim a verdura fresquinha, tudo fresquinho. Então ele vem direto, eu não compro em mercado. Essa é a nossa diferença, né? Então ele não é ainda orgânico, mas estamos a caminho dele. Nós vamos ter uma orgânica, para quem queira. E vamos ter a linha gourmet, que é uma linha mais requintada. Com sabores mais específicos. Essa é de frango e essa é a mais leve, que é a base de ricota. Tem beterraba, cenoura, ricota, tomatinho, cereja e alface. E ela dura cinco dias na geladeira. A partir do momento que vocês entregam? Entregamos, ela tem a validade de cinco dias. Acaba, Luciana, que as pessoas encomendam o pacote, mas não chega aos cinco dias, porque elas comem almoço e jantar. É muito curioso. E no inverno, no friozinho, nos dias mais frios, a gente faz as sopinhas. Nós temos os cremes nos potinhos, os cremes variados. Vocês fazem assim, a pessoa devolve o potinho? Sim, aqui tem o nosso apelo todo com meio ambiente, sustentabilidade. A cada dois potinhos, a gente devolve, dá um desconto na próxima encomenda. Então, esses potinhos, eles são recicláveis, até porque é vidro, é fácil esterilizar, lavar, a gente troca as tampas. Então, é perfeito. É um produto altamente sustentável. E ele vai com o vinagre, com o azeite? É, nós mandamos juntos o sachezinho de azeite, vinagre e sal. Como eu te falei, a gente foca aquela pessoa que quer comer em qualquer lugar. Isso fora do Brasil, as pessoas comem nas praças, né? Já estão fazendo isso há bastante tempo, né? Exatamente. Então, é uma maneira de você levar o seu bom alimento, comer bem. A ideia é você comer bem, comer saudável, de uma maneira prática. E vocês têm um cardápio? Sim. Então, o que eu falei, começamos com essas duas. Aí, já criamos outras. Hoje, nós temos seis tipos de salada. Uma com carne assada, macarrãozinha integral, que faz um sucesso. Temos tabule, temos o cardápio que a gente passa pelo WhatsApp, na nossa lista de transmissão, para todas as pessoas que nós já temos cadastradas, pessoas que a gente faz a propaganda. E aí, faz o pacote, vocês entregam? Exatamente, entregamos. No centro, a taxa de delivery é muito baixa. Fora do centro, aí a gente explica porque não depende de nós, já é uma entrega. Tem como dar o WhatsApp? É, nós temos o WhatsApp. O Facebook eu ainda não fiz por quê, Luciana? Graças a Deus, a demanda está grande. O nosso receio do Facebook é você fugir ou não conseguir atender. Então, nós estamos assim, no WhatsApp. O WhatsApp tem dois telefones aqui, se quiser. É o meu e o da Luciana. Tá, Luciana Varges, Thaís Grês, né? Isso. A população da dinâmica da cidade, muito legal. Sabor, saúde e praticidade. Organize seu dia e sua alimentação. Tá difícil, né? Às vezes a gente até quer comer. Comer bem. Bem, mas com a correria, realmente, fica complicado. Aí, aqui tem verão, primavera, né? As tipos das salárias. Isso, isso. Mas o WhatsApp, tá aqui, ó. O telefone. O da Luciana é 22, que é Nova Friburgo. O meu é 21, porque tem as duas opções. Opções. Então, tá aqui, ó. 98... Vai falar pra mim? Aqui, ó. É 983-720121, é o meu. E o da Luciana é 22, 99216-4941. No nosso Facebook pessoal também encontra lá as referências da ensalata. A partir de quanto, assim, Thaís, que tem os pacotes? Pra semana toda? Sim, eu posso... É, o que que eu faço? Eu tenho o pacote mensal e o pacote semanal. Sim. O semanal, eu entrego os três primeiros dias e depois mais dois. Eu não deixo a pessoa ficar. É uma coisa, princípio, nosso. E o mensal, a gente vai entregando de três em três dias, tá? Temos já dois pontos de venda nosso, né? Aqui em Nova Friburgo. Pode falar, ó. É o Sader e a Padaria do Suspiro. Ótimo. E é um ponto de venda forte. A gente... E as saladinhas de frutas também, que eu não trouxe. Nós temos a saladinha de fruta. Como sobremesa. Sobre, inclusive, a Padaria do Suspiro é onde mais vende a saladinha de fruta no café da manhã. Então, assim, Luciana, é uma alternativa saudável, organizada, dentro da coisa da organização, porque eu digo, organização é com a gente, né? Sem dúvida. E é isso. Agora é só aproveitar. Mais uma vez, o telefone, ó. O da Thaís é o 21-983-720121. 9-8-3-720121. DDD-21 e DDD-22, da Luciana, 99216-4941. 9-9216-4941. Entra pelo WhatsApp, já faz aí, experimenta, né? E aproveita e já organiza também a sua alimentação. Exatamente. Parabéns, Thaís, Luciana, pela dica interessante para todos nós. Olha que avental. Ah, vocês também estão na feira. Nós estamos na feira da Vila Amélia. Já fizemos o Mercado Central. Legal. E a gente está aí nos eventos. Estamos buscando e investindo, que é uma coisa bacana de fazer, gostosa. E ensalata. Vamos nos alimentar bem aqui em Friburgo. Isso aí, isso aí. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, tá? E sucesso. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, obrigada. E você aí de casa, um breve intervalo. Voltamos já. Tem cozinha, nova Mix Food Service para você aproveitar. Não sai daí, não. Interatriz das Louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga, 2522-6582. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI, 475, no Cônigo. 2528-3030. Com a Giga Link, você sempre tem mais e agora pode estar com ela aonde for. Chegou o aplicativo Minha Giga Link. Com ele, você pode solicitar suporte técnico sem complicação, saber tudo sobre sua assinatura e ainda ter o seu boleto disponível para pagamento online ou impressão. Aplicativo Minha Giga Link. Sua Giga Link com você o tempo todo. Baixe já! Bazar Opção. A verdadeira casa do Papai Noel é aqui. A maior variedade de enfeites natalinos, como árvores, pisca-piscas, bolas, presépios, bonecos e muito mais. Tudo com preços que até Papai Noel duvida. É preço, qualidade e variedade. O seu Natal é aqui. Venha para o Bazar Opção. O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança, junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol. Uma história de amor pela educação infantil. Pra que deixar para depois a casa que você pode mudar agora? Tá na hora da reforma ver mar. Os melhores preços, prazo facilitado e entrega rapidinha. Para você construir, pintar, iluminar e decorar sua casa. Às vezes é só mudar uma cor, trocar um detalhe e pronto! Sua casa tá nova e seu astral também. Tá na hora da reforma ver mar. Conselheiro e paisandu. Imagine um lugar criado para inovar as suas receitas. A nova Mix Food Service oferece produtos que facilitam o dia a dia do seu negócio. Uma completa linha de utensílios profissionais, embalagens, corantes e essências. Oficinas para você aprender a cozinhar como um verdadeiro chefe. Tudo isso muito perto de você. Nova Mix Food Service. Suas receitas ainda mais especiais. O Toda Manhã tá de volta. Já viu minha saia hoje? Coisa linda que tá. Olha só. É porque eu sou comportadinha, tá? Tem uma fenda aqui, ó. Ó, mas é o que vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu sou mais comportadinha. Essa saia tá linda, a Boutique da Lu, super fresquinha. E eu tenho certeza que você vai adorar e vai encontrar, né? Um estilo que combine com o seu. Ela é super fresquinha. Eu tô me sentindo confortável. Então, vale a pena você, assim, investir um pouquinho no seu visual, né? Eu acho que a Boutique da Lu tá aí pra isso. A Boutique da Lu fica na Avenida Alberto Brown, em número 55, Loja 1. Ao lado ali do Bazar Opção Presentes. Tem também no Facebook, no Instagram. O Micael tá sempre postando, né? As novidades que tem lá na loja. É só você entrar tanto no Facebook quanto no Instagram, na Boutique da Lu, que você tem aí muitas novidades todos os dias. Então, aproveite, viu? Tô adorando aqui essa nova parceria. Obrigada, Micael, mais uma vez. E nós estamos no mês, né? Do combate ao diabetes. Novembro Azul também é de combate ao diabetes. É de combate ao câncer de próstata, né? Em pró-saúde do homem, mas principalmente, desde 1991, é considerado o mês de combate ao diabetes. E que já é uma epidemia no mundo inteiro. Então, pra dar, assim, essa dica aí, lembrar que a gente precisa fazer os nossos exames, fazer a glicemia, fazer o teste. Não ficar com medo disso, porque dá pra viver tranquilamente, mas com muito mais saúde, né? Mas sabendo realmente o que tem. Então, a gente tá, essa semana toda, aproveitando e mostrando uma delícia diet na cozinha. Mas antes, eu gostaria que você aproveitasse a promoção aqui da Imperatriz das Louças, né? 259-2003, telefone tá no gancho, tem presente da Imperatriz das Louças mais uma vez pra você aqui no Toda Manhã. Toda semana tem. E olha só, esse jogo de potes, né? Eles são ótimos, principalmente pra quem quer fazer um churrascão, ó. Pode embalar as carnes bonitinhas, leva tudo organizado. É um espetáculo. Pode temperar aí mesmo. Aí você faz com uma vasilha pra cada, né? Coisa que você quer levar. Vale a pena ter em casa. E pode ser sua no final do programa da sexta-feira aqui pela TV Zoom. Então, aproveite, ligue e participe. Pode ser sua sexta-feira aqui no final do programa. Mas voltando aí à nossa cozinha Nova Mix Food Service, vamos fazer hoje um bolo de banana diet. Confira. Hoje tem um bolo de banana muito especial. Sabe por quê? Nós estamos no novembro azul, que também é um mês de combate ao diabetes. Então, nós vamos fazer esse bolo de banana sem açúcar. E vai ficar uma delícia. O que você vai precisar pra esse bolo? Suco de laranja. Depois que você espremer a laranja, não precisa coar, tá? Porque vai bater tudo no liquidificador. Então, o suco de laranja, passas, a banana, aí tem que ser banana d'água um pouquinho mais madura, linhaça, que vai dar assim um toque nutritivo, né? A nossa massa. Um pouquinho de óleo. Se você tiver em casa óleo de canola ou de girassol, melhor. Se não, pode ser o de soja mesmo. Um pouquinho de manteiga, light, e farinha de trigo integral. Então, o que você vai precisar? O liquidificador, nós vamos usar para bater o suco de laranja. Nesse caso, use da própria fruta, não usa o suco concentrado, não. Vamos bater as passas. E nós vamos deixar que esses dois ingredientes virem assim uma espécie de pasta. Enquanto bate, eu vou descascando as laranjas. Vamos lá. Ou descascando as bananas. Vamos lá. Pronto. As bananas já estão descascadas. E aqui eu tenho a laranja batida com a passa. Mas vamos dar aqui uma amassada. Nessa banana, eu gosto desse amassador, porque ele é mais rápido. Mas pode usar também o garfo que você tiver em casa. Amassador de batata. Esse aqui é um amassador de batata. Então, fica fácil e prático também de trabalhar. Eu sempre falo, né? Às vezes a gente precisa saber o tipo de utilitário para o lar que a gente pode usar para facilitar a nossa vida no dia a dia. Às vezes a gente não quer fazer alguma coisa, porque não tem utensílio apropriado. Então, são pequenas coisas que a gente pode... São baratinhas que a gente pode ter, ó, para facilitar a vida. Pronto. Já está tudo aqui. Vamos misturar o suco de laranja com as passas. Vamos misturar esses dois ingredientes. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. E eu já tenho aqui um tabuleiro untado com manteiga, enfarinhado com a farinha de trigo integral, tá? Então, você já deixa isso preparado antes de você começar a fazer a receita. Já podemos misturar toda a linhaça. Fica muito bom. Linhaça, inclusive, é muito bom para intestino, né? Vale a pena usar esse ingrediente. E não tem gosto forte, nada disso, tá, gente? Pode... Experimenta. Você vai gostar. Vamos misturar o óleo, a quantidade de óleo que nós pedimos na receita, e a quantidade de manteiga. Vamos misturar também esses dois ingredientes. A manteiga está em temperatura ambiente, ó. Então, fica mais fácil também de misturar. Não leva açúcar nenhum, nem o adoçante. O que vai adoçar esse bolo é a banana e a passa. E agora, a farinha de trigo integral. A gente coloca aos pouquinhos. Sempre... Ah, divina, não tem uma canelinha aí, não? Vamos botar uma canelinha, né? Que aí vai ficar mais gostoso ainda. Um toquezinho de canela, ó. Um toquezinho de canela que faz toda a diferença. E dá também um aroma para lá de especial. E, ó, só mesmo misturando a farinha de trigo integral, para que fique muito, muito saboroso. É o que vai dar consistência à massa, para que asse, né? E fique num ponto bom para consumir. Quanto tempo de forno, divina? Trinta minutos de forno, gente. Então, o que eu falo, né? A dificuldade das nossas receitas, às vezes, é só esperar ficar pronto. Mais nada. E, ó, já está tudo bem misturadinho. E vamos colocar aqui no nosso tabuleiro. Lembrando, forno pré-aquecido, antes de começar a fazer, e o tabuleiro já untado e enfarinhado. Nesse caso, com farinha de trigo integral. E, ó, espalhe pelo tabuleiro, né? Para que fique bem certinho. Você vê que não leva fermento, não leva nada disso. Vai ficar um bolo muito suculento, muito nutritivo. E o melhor, sem açúcar, né? Que aí qualquer pessoa pode consumir. Vamos esperar ir para o forno. Mais uma vez, lembrando, trinta minutos. Vamos deixar aqui. Esse cheirinho da canela é bom demais, né? Então, daqui a pouco, o nosso bolo de banana sem açúcar estará pronto para você, de casa, aproveitar e fazer um em casa também. Sai daí, não. Estou voltando já. É isso aí. Daqui a pouco tem o resultado aqui da nossa receita, viu? E para aproveitar tudo isso, a gente abastece a dispensa no supermercado Santos Reis. Há mais de 20 anos em Conselheiro Paulino, o Santos Reis é um supermercado amplo, com açougue, padaria, lanchonete e hortifrute. Aqui, o ambiente é climatizado, pensando em você, cliente Santos Reis. E você encontra de tudo um pouco, é claro. Açougue com açougueiros especializados e carnes de primeiríssima qualidade. Padaria com fabricação própria e pães fresquinhos. Lanchonete com uma imensa variedade e atendimento maravilhoso. E hortifrute recheado de frutas e legumes maravilhosos para você, cliente Santos Reis. Aqui, no supermercado Santos Reis, a gente se sente em casa porque o atendimento é maravilhoso. Corra já para cá e anote o endereço. Rua Sebastião Pereira da Silva, número 25, em Conselheiro Paulino. Supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Lembrando que o Santos Reis tem estacionamento próprio e cartão de crédito próprio que dá ao cliente 40 dias para começar a pagar as compras. Então, vai perder essa oportunidade? O Santos Reis está em Conselheiro Paulino esperando por você. Abasteça a dispensa, principalmente agora para Natal. Aproveite as ofertas, aproveite tudo de bom porque o Santos Reis tem tudo que a gente precisa. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais. Não saia daí! A Unimed Nova Friburgo segue investindo em seu hospital para dar a você, sua família e colaborador o que é de melhor. Na cirurgia vascular e endovascular, cliente Unimed Nova Friburgo conta com profissionais experientes e com um arco cirúrgico que permite a realização de diagnósticos mais apurados e procedimento de alta complexidade, como arteriografias e angioplastias, entre outros. O Hospital Unimed Nova Friburgo tem mais que referência na região uma relação com a sua vida. A Health Club oferece a você, sua família ou sua empresa, plano de saúde com carência reduzida da Unimed Nova Friburgo com cobertura estadual e acesso ao hospital que é referência na região a partir de 149,17 mensais. Aproveite! Só quem tem plano da Health Club tem cobertura estadual e carência reduzida e ainda conta com toda a tranquilidade do Hospital Unimed Nova Friburgo. Ligue 2522 1668 e faça já sua adesão. Tá na moda comprar barato. Black Fashion em Nova Friburgo. Venha para o Bolo de Moda Íntima Praia e Fitness e faça suas compras com até 70% de desconto de 21 a 27 de novembro nas lojas sinalizadas. Black Fashion em Nova Friburgo. Talento é como árvore. Precisa de condições adequadas para se expandir. Se você quer um colégio onde seu talento seja reconhecido. Suas opiniões sejam ouvidas e valorizadas. Onde o respeito e o companheirismo sejam lições de todo dia. Um colégio com ordem sem opressão, com valores sem imposição e com excelência acadêmica comprovada. O colégio que você quer é o Colégio Nossa Senhora das Dores. Onde aprender e ser feliz fazem parte da mesma realidade. O Friburgo Shopping vai tornar seu Natal mais mágico do que nunca. Nas compras acima de 80 reais você ganha um cupom para concorrer a um Toyota Etios zero quilômetro. Natal mágico é no Friburgo Shopping. Friburgo Shopping. As melhores lojas, as melhores marcas. Sabe-se hoje que para você construir uma casa você precisa de um projeto de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca de uma forma prática numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Minha história começa de 21 de janeiro de 1986. Cresci no bairro de Olaria e conheci um esporte que mudou a minha vida. Passava todos os dias em frente ao superpão, encontrava os amigos e ia treinar. Hoje estou com 30 anos e reuni muitas vitórias. Eu amo voltar para a serra, rever os amigos, encontrar a família e comer um pãozinho que faz parte da minha história. Superpão, 30 anos, deliciosa desde sempre. E você, já foi ao Bazar Opção? Ainda não? Poxa, lá é a casa do Papai Noel, então tem que aproveitar muitas novidades. E a Marcela Stamato, nossa fofa, aqui do Toda Manhã, foi lá ver de pertinho. Olá para você do Toda Manhã. Em clima de Natal, estamos aqui no Bazar Opção e vamos conversar um pouquinho com o Rodrigo. Rodrigo, fala para o pessoal de casa, o que tem de bom aí para esse Natal? Tem tudo, né? Natal, a casa do Papai Noel, com certeza, é aqui no Bazar Opção. Temos muita novidade em pisca-pisca, em bolas de Natal, no caso, enfeite de Natal, não dá nem para falar, porque é muito enfeite de Natal mesmo, você enfeitar a sua árvore, sua casa, você que tem aí um comércio, quer fazer uma vitrine bem legal, com certeza, aqui é o lugar certo, porque aqui tem preço, qualidade e variedade. Variedade é o que não falta, tem até almofada, né, Rodrigo? Tem almofada, você quer montar também uma mesa de Natal, temos toalha, temos prato, tudo já assim, com motivo natalino, para você também montar a sua ceia de Natal, isso também é muito interessante. Temos papéis de Natal, também com movimento, como esse que está vendo na tela, tem muita coisa com movimento, com luz, que o Natal é isso aí, né, é luz, é alegria, né, a que a criançada, então, adora, os papais de Natal, que se movem, que tocam música, né, então é bem legal, e para todas as idades, todo mundo fica aí, na verdade, você de casa, você sabe, né, todo mundo, não tem idade, Natal, na minha opinião, é a data mais linda do mundo, né. Agora fala para o pessoal de casa, que está interessado em vir aqui, conhecer o Bazar Opção, o endereço. É, o endereço, acho que o mundo já sabe, né, Bazar Opção, super conhecido, Avenida Alberto Brown, número 59. Então é isso aí, gente, ouviram o Rodrigo, não deixem de vir aqui no Bazar Opção, decorar a sua casa para esse Natal. Bom demais, né, então aproveite, passe lá, principalmente quem tem criança em casa, né, tem que ser um mundo divertido no Natal, e essa fase lúdica é muito gostosa. Faça com seus filhos, vale a pena, e o Bazar Opção espera por você. E hoje também é dia da doutora Solange Gonçalves, sempre falando de procedimentos estéticos, para que a gente fique mais bonita, mais bonito, né, faz toda a diferença. E o melhor, ela é médica dermatologista, sabe o tipo de tratamento que você pode fazer e como fazer. Então vamos conferir Cristal Estética. Olá, estamos aqui na Cristal Estética, como eu sempre falo nessa casa bonita, que agora é azul, no final da rua Monte Líbano, no centro de Nova Friburgo. O inverno está acabando, o verão está chegando, e vai começar aquela temperatura mais quente, começam as épocas de praia, piscina, banhos de rio, aí começa a aparecer a gordurinha localizada aqui, outra gordurinha na barriga, um pneuzinho, e nós temos que correr atrás desses pequenos probleminhas estéticos. Nós estamos montando um protocolo de tratamento para gordura localizada. Esse protocolo vai ficar durante 30 dias em promoção aqui na clínica, aqui na Cristal. E ele consiste em cinco itens. Nós vamos começar fazendo, então, um tratamento com argiloterapia, termolipo, mantos, massagem modeladora e plataforma vibratória. Então, essa é a sequência do tratamento durante esse período. Nós vamos fazer o protocolo de cinco sessões de cada um desses tratamentos e dez sessões da plataforma vibratória. O que consiste em cada etapa desse tratamento? Tratamento de gordura localizada. A gente começa com argiloterapia. A argila, ela é aplicada sobre a pele. A gente utiliza a argila verde. Ela vai fazer o quê? Ela vai hidratar e nutrir essa pele. E também, a argila tem uma capacidade de diminuir a camada córnea, que é aquela camada superficial da pele. Conforme você diminui, todos os tratamentos, tudo que se coloca depois disso, é potencializado. você consegue fazer a penetração através da pele dos produtos com muito mais facilidade, já que essa pele está hidratada e com uma camada córnea mais afinada. Então, a gente aplica a argila, argila verde. Passamos a primeira etapa, que é a argiloterapia. Vamos para a segunda etapa, que é a colocação da manta térmica, a termolipo. Esse tratamento chama termolipo. Se coloca a manta térmica, essa manta é ligada, e o que ela vai fazer? Aquecimento. O paciente vai ficar 50 minutos com aquela manta térmica. Você aumenta o calor no local. O que acontece quando a gente aumenta o calor no local? A gente aumenta a vascularização. Vai muito mais sangue para aquela região. Faz uma vasodilatação. Conforme vai esse sangue aumentado, você aumenta a nutrição daquelas células e você aumenta principalmente o metabolismo. Ocorre uma queima de gordura durante esse aumento do calor, porque aumenta o metabolismo local. O paciente, então, ficou com a argila, com a manta térmica, durante 50 minutos. Terminando esse período, a gente vai fazer agora o mantos. O que é o mantos? O mantos é um equipamento, ele tem um cabeçote que tem três saídas de ultrassom. Então, ele é potencializado, um vai potencializando o outro, e além dessa saída de ultrassom, tem uma corrente elétrica que passa entre esses cabeçotes, entre essa saída do ultrassom. O que o ultrassom vai fazer? Se aplica o ultrassom, ele vai emitindo ondas. Ultrassom são ondas. Essa onda, ela vai vibrando, ela vibra, vibra entre as células de gordura. Ela vai destruindo, essas células vão quebrando, porque a vibração é tão intensa que as células vão quebrando. Vai se destruindo a membrana da célula. Quebra a membrana da célula de gordura, e esses líquidos, essa gordurinha, os ácidos graxos, são liberados no tecido. Sai de dentro da gordurinha e são liberados no tecido. Então, após o mantos, o mantos é aplicado e faz exatamente isso. Terminou de quebrar as células de gordura. E aí, nós vamos fazer, então, a massagem. A massagem modeladora, como o nome está falando, ela vai modelar. Aqui, no caso, ela vai, além de modelar, ela vai fazer também drenagem linfática. Por quê? Tudo aquilo foi quebrado, essa célula que foi destruída, ela deixou alguns líquidos e toxinas naquele tecido. Então, a massagem vai fazer com que ocorra a eliminação desses restos de líquidos, desses restos de ácidos graxos que foram eliminados das células gordurosas e das toxinas que ficaram naquela região. Então, na massagem modeladora, esses líquidos são eliminados e se modela aquela gordura. A gordura que está mais localizada, ocorre uma modelação. A profissional, a massagista também faz, aumenta também a vascularização naquela região. A gente sempre frisa essa questão de aumentar a vascularização, ou seja, aumentar o aporte de sangue para você poder aumentar o metabolismo para queimar gordura naquele local. E a massagem modeladora também vai fazer isso. Vai modelar e vai aumentar o metabolismo no local. Então, nós fizemos a argila, fizemos a termolipo, fizemos o mantos e fizemos a massagem modeladora. Por último, a paciente vai ficar na plataforma vibratória. O que é a plataforma vibratória? É exatamente isso, ela vibra. Qual é a função dessa vibração da plataforma? Estimular os músculos. Existem alguns trabalhos mostrando que essa plataforma, ela quase que substitui o exercício, porque ela faz contração muscular e relaxamento. Contração e relaxamento, contração e relaxamento. Isso vai melhorar o tônus muscular. Não adianta a gente tratar uma gordura localizada em abdômen se aquele músculo da barriga está flácido, porque ele vai ficar molengo e a barriga continua flácida. A mesma coisa em flancos, nesse pneuzinho. Então, tem que se trabalhar também o músculo. É claro que a gente orienta o paciente a fazer atividade física. Nem todos os pacientes podem fazer atividade física. Às vezes, uma pessoa de mais idade, que tem um problema no joelho, não pode ir para uma academia, a plataforma vibratória funciona muito bem nesses casos, porque ela vai fazer essa vibração com a pessoa parada, sem precisar botar força ou impacto em cima das articulações, e vai fazer tônus muscular. Que o músculo contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Então, com isso, você consegue ativar toda a musculatura do corpo. Existem várias posições que se fica na plataforma vibratória para cada tipo de problema, para cada tipo de objetivo. E aí, você consegue melhorar o tônus e também ajuda na drenagem linfática. A plataforma também ajuda até nesses probleminhas mesmo de articulação, porque ela aumenta a circulação naquele local. Então, quem tem algum tipo de problema que não possa fazer atividade física, é interessante fazer a plataforma vibratória. Claro que com orientação. O profissional tem que orientar, dizer qual a posição, o que tem que fazer, para que vai fazer, aonde você está trabalhando, para cada grupo muscular você tem uma posição na plataforma. Às vezes, a pessoa fica sentada, às vezes deitada, às vezes em pé, de acordo com um grupo muscular que se queira tratar na plataforma. Mas ela sempre é um ótimo finalizador dos tratamentos. Por isso que a gente colocou a plataforma em quinto lugar. Então, esse protocolo é um protocolo de tratamento para gordura localizada que nós estamos fazendo uma promoção já que o verão vai chegar nesse período de 30 dias e que consiste em aplicação de argila, nós vamos utilizar argila verde, a manta termolipo para aumentar o calor, depois o mantos que é equipamento de ultrassom associado à corrente elétrica para destruir a célula de gordura, em quarto lugar a massagem modeladora para modelar essa gordura que foi retirada e retirar os líquidos que sobraram no tecido e em último lugar a plataforma vibratória para poder vibrar e aumentar o tônus muscular. Esse protocolo vai ser então de 10 sessões da plataforma vibratória e 5 sessões de cada um desses outros tratamentos. Que aí a gente consegue reduzir muito aquela gordurinha localizada no flanco, no culote, na barriga que tanto incomoda e que muitas vezes não se consegue retirar na academia durante a atividade física. vamos aproveitar então nos preparar para o verão. Tudo isso está aqui na Cristal Estética nós temos nosso telefone que está já gravado aí e o nosso site também esse protocolo está no site se quiser mais informações é só buscar no site as informações sobre esse protocolo. Nos vemos na próxima semana se Deus quiser. Está vendo? Agora é só aproveitar a doutora Solange está esperando por você. E a Marcele Stamato também foi a Nogueira Plantas quer ter plantas saudáveis em casa flores maravilhosas até enfeitar sua casa para o Natal. Confira com Marcele Stamato lá na Nogueira Plantas. Primavera já está aí e nada melhor do que vir à Nogueira Plantas apreciar tudo de mais maravilhoso que aqui oferece. Eu estou com a Jane que é paisagista e vai falar para a gente quais são as plantas que mais se destacam nessa época maravilhosa. Né, Jane? Fala para a gente. É, essa época agora é tudo de bom porque as flores vêm a todo vapor, né? E logo é esquentar melhor o clima que elas começam a florescer, né? Porque no inverno elas já estão dormindo. Agora é a época das azaleias floridas bugaville quaresma, né? Não, a quaresma já está acabando a flor, o ipê então tem algumas flores até que atrasam mas as azaleias agora são mais floridas, né? É a sua preferida, né? Essa cor aqui eu amo de paixão ela é uma cor é um lilás, né? E essa cor de azaleia é a minha preferida eu acho ela muito mimosa e às vezes vem até ela dobrada essa aqui não está tão mas tem umas mais dobradas ainda então eu amo essa flor E o mais legal é que dá para usar em apartamentos também, né? É, é uma planta de jardim sendo que você pode usar ela numa varanda num lugar claro porque essa aqui veio de estufa então se você colocar ela direto no sol agora ela vai até queimar mas é planta de sol depois você aclimatando você pode colocar assim no seu jardim eu tenho até as mudas miudinhas que você pode já plantar direto no jardim Agora, Jane fala pro pessoal de casa o endereço daqui o telefone Aqui é na rua Dom João VI 475 Cônigo a gente está com muita variedade de cachepôs vai chegar agora plantas ornamentais e frutíferas uva já com uva então a gente vai estar recebendo muita planta bonita agora Então é isso aí gente, ouviram a Jane não deixem de vir aqui no Nogueira Plantas e decorar a sua casa esse clima maravilhoso da primavera Agora é só aproveitar tem realmente um lugar maravilhoso Vamos conferir o resultado do nosso bolo de banana diet Olha que delícia que fica Hum, bom pra tomar um cafezinho à tarde Fala Aproveitando aí esse novembro de combate ao diabetes fica aí uma ótima opção pra você fazer em casa E o doce, né como eu disse na receita vem da banana da banana d'água e da passa Vale a pena fazer, viu Se você gosta aí de um toque saboroso pro seu dia a dia pode fazer que dá certo O nosso programa vai ficando por aqui mas amanhã a gente se encontra novamente a partir das dez e meia amanhã tem quadro língua solta tem mais uma delícia diet na cozinha pra você saborear Então faz em casa que dá certo daqui a pouco a nossa receita estará no site tvzum.com.br barra toda amanhã e também através do nosso aplicativo lembrando que se você baixar nosso aplicativo você está concorrendo a um ventilador de torre presente da Imperatriz das Louças então agora é só aproveitar não se esqueça amanhã a gente se encontra novamente aqui no Toda Manhã beijo grande até lá a gente se encontra Toda manhã, oferecimento, Hospital Unimed Nova Friburgo, uma relação com a sua vida. E Nova Mix Food Service, as suas receitas ainda mais especiais. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. E Nova Mix Food Service, as suas receitas. E Nova Mix Food Service, as suas receitas.